Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês, falar um pouquinho de como que tá sendo a minha rotina nessa quarentena e como que eu tô fazendo pra lidar com tudo isso, né? Eu fiquei, acho que umas duas semanas trabalhando de casa e agora já voltei normal, trabalhando pra empresa tem uma semana, duas ou uma semana já, mas não sei quando que esse vídeo vai sair, né? No canal, mas aí já voltei a trabalhar normal. E, gente, é uma coisa muito, muito louca, assim, porque quando eu estava trabalhando de casa, a minha rotina tinha mudado, né, completamente, mas aí eu fui me adaptando, fazendo meu trabalho normal, né, da empresa, depois, quando acabava, já começava a fazer os meus conteúdos, no final de semana também, só que agora, que eu já voltei a trabalhar, gente, é uma coisa que muda o nosso emocional, assim, sabe? É uma coisa muito louca, gente, por isso que eu queria muito gravar esse vídeo. É, meio que não é a mesma coisa, sabe? Eu acho que as vibras... é, não é uma vibração. Eu acho que tudo isso que tá acontecendo, você sente, você vai ficando meio que... ao mesmo tempo, não tem como voltar. É normal, como 100% era a sua rotina, é uma coisa muito louca. E aí, eu chego e eu fico, assim, sem vontade, sabe, às vezes, de fazer um conteúdo, até mesmo de... Sabe, é muito louco, porque a gente entra... eu saio pra trabalhar e quando as condições, tipo, muito vazia, ou então a gente vê muitas pessoas no ponto, né, pra pegar especificas... especificadas condições, cada um com o seu trabalho, só que é muito louco ver o quanto tem pessoas que tá realmente se cuidando e pessoas que não estão, sabe, se cuidando. E isso, assim, coisas mais ou menos assim, são muita coisa, na verdade, que vai afetando o seu psicológico, sabe? E você fala assim, gente, teve dias que eu cheguei em casa, tipo, normal, daria pra eu não fazer conteúdo como eu sempre faço, mas o meu psicológico tava tão assim que eu não conseguia nem pensar em nada. A única coisa que eu queria era chegar, tomar um banho e dormir. E não era uma coisa porque eu tava cansado, era, sabe, parecia que a minha cabeça realmente, ela tava muito cheia, sabe, assim. Então, eu acho que não só das pessoas que tão em si na quarentena, que não estão trabalhando, que tão trabalhando de casa, que eu digo não estar trabalhando, é que eu quis dizer trabalhando de casa, tá, pessoal? Então, as pessoas que tão trabalhando de casa, é, gente, não, é uma coisa muito louca, tipo, muito... Como que eu posso tentar explicar pra vocês? Eu achei que quando eu voltasse a trabalhar, né, na empresa normal, eu acho que mudaria tudo, que tudo já voltaria ao normal e não, gente. Tudo bem que a quarentena continuou, né, ainda tá, foi prorrogado mais, né, Mas você ver tudo fechado e você pensar em um monte de gente que tá sem trabalho, tá desempregado, você entra meio que um pouco de desespero, não por você, mas, tipo, de pensar numa situação toda, sabe? Então, ela sabe pra trabalhar, tipo, pra gente ir, eu não sei agora, nesse tempo, como que vai ser, mas até o momento tava, tipo, você não via nada e tudo fechado, tipo, você, assim, meio que em pânico, sabe? Então, enquanto eu tava de casa, eu tava, né, psicólogicamente, assim, tipo, meu Deus, né, como que vai ser, tentando se adaptar, só que quando eu voltei e, tipo, vi que não tava normal, nada, tipo, tudo fechado, é uma coisa que afetou muito, uma preocupação muito grande, ah, não, mas não, eu não estava preocupada, eu estava. Só que eu comecei a pensar, tipo, em tudo, em tudo, porque tem muitas pessoas que não tão trabalhando, gente, tem muitas pessoas, tudo bem que esse auxílio, né, do governo que veio, é, vai ajudar, vai, mas eu acho que não vai ser o suficiente pra, realmente, pessoas que precisam, gente. Tem pessoas que já não tem mais o que comer, que não tem como fazer compra, não tem como pagar as contas, e é difícil. Ah, Lu, mas você acha que foi só da quarentena? Às vezes as pessoas já estavam passando por um momento difícil, já estava, só que agora, tipo, tá bem pior. As pessoas ainda conseguiam tentar se fazer um bico, se manter a ganhar um dinheirinho por dia, hoje em dia, perdeu tudo. Então, assim, quando eu voltei a ir pra empresa, né, com todos os cuidados, é claro, máscara, álcool em gel, sempre me cuidando, eu achei que, tipo, ia ficar bem mais tranquilo, que eu iria conseguir fazer todas as coisas que eu já fazia antes, bem tranquila, em questão de serviço, sem meu serviço mesmo, sabe, meu serviço da internet, ficar em paz comigo mesmo, minha cabeça, querendo ou não, nos dias que eu fiquei em casa, meio que eu acho que afetou todo um psicológico, acho que de todo mundo. Só que aí, eu achei que ia melhorar, gente, não melhorou nada. Eu queria muito... Vocês sabem que eu gosto de vir aqui, né, conversar com vocês, falar um pouquinho das minhas ideias, tudo, mas eu queria saber se teve pessoas que também foram assim, que já voltaram, né, pra empresa, meio que se assustaram. Porque quando a gente estava em casa, a gente não viu, né, a gente não via, tipo, parecia uma cidade de fantasma vazia, gente. É muito louco, muito louco, gente, muito. Então, esse vídeo é mais pra incentivar, eu acho, as pessoas que realmente estão desempregadas, que não tem, gente, o que fazer pra trabalhar. Porque as empresas que faziam bico não vão pegar as pessoas, por causa do mercado que está hoje. Muitas empresas até teve que fechar por conta disso já. Então, eu acho assim, meu, é muito louco. Tipo, eu acho que nem tem muito o que falar. É, a gente ajudar as pessoas que a gente consegue ajudar. Eu acho que isso é muito importante. Sempre dar a mão pro outro hoje, principalmente nos dias de hoje. Mas eu também queria deixar aqui a minha palavra de incentivo pra vocês. Não desistem, não fiquem desanimados, gente. Por mais que seja difícil, é, orem bastante a Deus, rezem, peçam pra Deus abençoar que tudo isso vai passar. E que essa fase pra todo mundo, principalmente pros mais prejudicados, vai passar. Eu quero falar pra vocês não ficarem pensando só... Por mais que esteja difícil, não ficarem pensando só no pior, sabe? Por mais que esteja difícil mesmo hoje. Eu sei que tem pessoas que não tem o que comer. Tipo, deve estar abrindo a geladeira e não tem nada. Gente, eu só queria falar com essas pessoas que não desistam. Acreditem que tudo vai dar certo e que Deus vai abençoar todos nós, gente. Mas tem pessoas que eu peço muito do fundo do meu coração que fiquem tranquilos. Por mais que esteja difícil, gente. Se apeguem muito com Deus. Porque isso vai passar. É uma fase que vai passar. Eu tô falando isso porque eu senti muito mesmo, gente. Vi pessoas na rua que tipo, às vezes, uma pessoa passava, ajudava. Ninguém tá passando mais. Ninguém tá ajudando mais, sabe? É uma coisa muito assustadora. Eu confesso que eu fiquei muito assustada, sim. Eu acho que eu ainda tô em questão a muitas pessoas que não tem realmente o que fazer. Mas eu queria falar. Não se desespere. Eu acho que Deus vai... E aí está fazendo do jeitinho dele e que tudo vai dar certo. E esse auxílio, é claro, do governo, né? Vai ajudar. Está ajudando já várias pessoas. Mas peçam muito pra Deus abençoar e proteger todo mundo. E quem puder, ajude, gente. Ajude ao próximo. Dá uma cesta. Faz uma compra. Se você ver que o seu vizinho daí tá passando por necessidade, ajude. Ajude. É o que eu queria falar nesse vídeo. Então, um grande beijo da Lu, gente. E a gente volta aqui nos próximos conteúdos. Mas esse, especificadamente esse. Como eu tenho esse espaço pra conversar com vocês, eu queria só fazer esse desabafo. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, gente. Que Deus abençoe todos nós. Tá bom?